Fala, colorados do canal, bem-vindos aqui a mais vídeo e hoje eu tô de volta aqui com novas informações junto ao Internacional nesta tarde de segunda-feira, trazendo mais informações do Inter que empatou ontem contra o Santos pelo placar de 1x1 Internacional, mais uma vez fazendo uma péssima partida, o Internacional que nos últimos jogos, dos últimos 10, ganhou apenas 2, então o Inter está com grandes chances de ir para a Sul-Americana já do próximo ano, já que a vitória no dia de ontem, principalmente contra o Santos, ia dar principalmente uma aliviada, porque o Inter teria ainda grande chance de poder conseguir pelo menos uma vaga para a pré-Libertadores, mas agora uma vaga até para a Libertadores de forma indireta já está muito difícil, já que o Inter nos próximos 2 jogos tem que vencer os 2, e são jogos até que complicados contra o Atlético e o Niense, e também contra a Red Bull Bragantino lá em São Paulo, então a tendência é que o Inter não ganhe essas duas partidas e vá para a Sul-Americana no próximo ano, que seria muito, mas muito triste para o Internacional, que há bastante tempo já disputa Libertadores, há bastante tempo e agora vai ter que ceder a jogaça americana. Mas no vídeo de hoje eu vou te trazer mais informações sobre o Felipe Melo, a gente tem algumas informações legais para tratar sobre o Felipe Melo, também sobre o Eduardo Cudê e também sobre o Diego Aguirre. Então antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente eu peço que tu deixe o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais colorados, e também não te esquece de se inscrever nesse canal, que é muito, mas muito importante. Se tu quer virar membro do canal, tu está mais que convidado, levando aqui por apenas R$ 4,99 por mês, tu garante todas as oportunidades de virar membro aqui do canal, recebendo todas as informações de forma exclusiva e também de forma antecipada, ok? Então agora todos os assuntos falados, agora a gente vai embora para o vídeo, vamos falar primeiro sobre o Diego Aguirre, né? Que fez novamente uma entrevista coletiva horrorosa, onde ele disse que não tinha visto vaias, que o time do Internacional não está jogando bem, porém a oportunidade ainda conseguiria conseguir o foco e ganhar as próximas duas partidas. Mas o certo é que o Aguirre já está em ritmo de férias, já dá para ver no Internacional, e principalmente no semelante no Internacional, esse ritmo de férias, né? Basicamente aquele só está esperando os dois jogos só para ir para o Carnaval e também para o Réveillon. Então, nesse momento no Internacional, deve ir pelo menos para a sua Americana, né? Para a próxima temporada. E o próprio Diego Aguirre ou deve ir para a Seleção Uruguaia, ou deve ser demitido pela direção do Internacional no final do Campeonato Brasileiro. O certo é que o Aguirre não fica para a próxima temporada nesse elenco do Internacional, já que ele até fez no começo bem de trabalho, né? Agora, deixar muito bem claro, o Aguirre até recuperou esse time do Internacional, porém, principalmente depois do Clássico Grenal, o Aguirre parou de demonstrar um bom futebol, o Inter em si parou de demonstrar um bom futebol. Vários jogadores que viam rendendo pararam de render, como Edenilson, Conquesta, Tyson e Roberto. Todos esses jogadores pararam de render um bom futebol. E agora o Inter deve, pelo menos, se sustentar para a próxima temporada com uma vaga para a Sul-Americana, que não deve ser tão difícil do Inter ganhar no próximo ano, porém, é muito menor que uma Libertadores. Outro assunto que a gente tem para falar por lugar do Diego Aguirre, que foi muito falado nos dias de hoje, que era a vinda do Eduardo Cudê com a saída da possibilidade do Diego Aguirre. E eu tenho algumas informações aqui para falar para vocês. Primeiramente, eu tinha dado essa informação há cerca de três semanas atrás sobre essa possível volta do técnico Eduardo Cudê, exatamente pelo fato que ele é muito amigo do Alessandro Barcelos, que ele é muito amigo também do Tyson, e que muitos jogadores ainda desse elenco gostam do Eduardo Cudê por ser um estrangeiro e também por ter feito uma boa amizade com o próprio treinador. E, realmente, o Internacional tem ele como plano A para a próxima temporada, porém, não é um negócio nada fácil. Primeiramente, ele não deve ser demitido do Celta, é o final desse ano, até porque o Celta ganhou no último final de semana, e isso deve valer ele não ser demitido, pelo menos, até o final dessa temporada, e o Cudê continuaria tranquilamente para a próxima temporada no clube espanhol. Só que aí, o Internacional teria duas maneiras de conseguir contratar o treinador. Ou pagando a multa, que é cerca de 6 milhões de euros, que é essa eu não vejo a mínima possibilidade, ou o Cudê querer sair do Celta de Vigo, já que ele poderia estar insatisfeito por lá, já que ele não levou a sua família. Essa seria a segunda possibilidade e a única provável nesse momento. Porém, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, o Eduardo Cudê não deve vir para o Internacional, exatamente pelo fato que ele está muito bem empregado lá no Celta, e o Inter deve começar a enxergar outros nomes, até porque o Eduardo Cudê não é uma unanimidade dentro da direção colorada. O único, a única pessoa que quer ele com bastante vontade é o presidente do Internacional, o Calessandro Barcelos, que é muito amigo do argentino. Mas fora esse nome, não tem uma unanimidade por esse nome, e sim por alguns outros nomes. E aí, esses outros nomes vão desde Voivoda, Comodair Helma, e também alguns outros nomes que eu já falei anteriormente para vocês. Então, sobre essa possível vinda do Eduardo Cudê, eu não acreditaria tanto, porque é uma negociação muito complicada, ok? E agora a gente vai falar aqui sobre um assunto que foi bastante pauta também no dia de hoje, que é sobre o Felipe Melo, que foi campeão da Libertadores nesse final de semana, com o Palmeiras na vitória por 2x1 contra o Flamengo. E o Felipe Melo é um jogador que primeiramente deu dois vídeos, fazendo dois vídeos que daria a entender que ele deve jogar no Internacional para a próxima temporada. Nesse momento, a informação do Wagner Martins é que o Inter fez já uma proposta para o jogador, assim como eu já tinha falado para vocês, que era uma proposta de dois anos de contrato, e cerca de 500 a 600 mil por mês. A informação do Wagner Martins é de 450, só que a minha chega até 500 e também pode chegar até 600, com algumas bonificações e também algumas luvas. Só que só tem, e ele, além de tudo isso, além dessa proposta, ele deu a palavra que viria para o Internacional ao final dessa temporada. Porém, contudo, depois do título dessa Libertadores, a Leila, que é presidente do Palmeiras, ofereceu uma renovação de contrato para o Felipe Melo, de mais um ano de contrato, e nessa renovação ela deu 900 mil mensais por mês para o Felipe Melo. 900 mil para uma renovação de contrato por um ano, vale deixar claro que o Inter está dando dois anos, e 400 a 500 mil por mês. São 400 mil, o dobro a mais que a Leila está pedindo, porém o Inter tem um ano de contrato a mais e faz um plano de carreira onde o Felipe Melo continuaria sendo titular, mesmo que absoluto, até porque não teria outro jogador para tirar a vaga do Felipe Melo nesse time do Internacional. Então, o Inter está a duas opções, ou ele vai renovar com o Palmeiras, renovando por esse salário astronômico, ou ele vem para o Internacional. Ele deu a palavra para o Internacional e para a direção do Internacional que ele vem no próximo ano. Nesse momento o Inter só pode confiar na palavra do jogador, já que espera o jogador acabar o seu contrato com a equipe paulista para poder assinar um novo contrato com a equipe do Internacional, e aí sim poder ser o novo camisa 5 da próxima temporada. Ok? Então essas foram as informações do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, você sabe, né? Você deixa o seu gostei, você se inscreve nesse canal, vamos tentar bater 11 mil colorados, faltam menos de 180 pessoas para a gente conseguir bater essa meta, então não perde tempo e já te inscreve nesse canal, que é muito importante, até porque 60% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas nesse canal, então já aproveita e te inscreve, não esquece também de ativar o sininho de notificações, que é bastante importante e se tornar membro aqui desse canal, ok? Então agora eu vou ficando com esse vídeo por aqui, amanhã de manhã, 11h45 da manhã, a gente está de volta com novas informações do nosso colorado, e eu estou te atualizando sobre tudo do Internacional. Então um grande abraço para todos vocês, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, e retorno amanhã de manhã com novas informações do Internacional. Então um grande abraço, valeu, falou e foi!